Boris Cedes, o cara das bandas No motel, levei uma garota de programa Queria esquecer ela de vez Mas no quarto do lado, tô ouvindo um gemido igual o da minha ex Ai, 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 não para, vai Ai, 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 não para, vai Proxei na hora e como é que faz? Perdi a namorada e duzentos reais Ai, 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 não para, vai Ai, 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 não para, vai Proxei na hora e como é que faz? Perdi a namorada e duzentos reais Ai, 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 leve ele e cala Saí pro motel, levei uma garota de programa Queria esquecer ela de vez, mas no quarto do lado Tô ouvindo um gemido igual da minha ex Ai, 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 não para, vai Proxei na hora e como é que faz? Perdi a namorada e duzentos reais Ai, 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 não para, vai Proxei na hora e como é que faz? Perdi a namorada e duzentos reais Ai, 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 não para, vai Ai, 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 não para, vai Proxei na hora e como é que faz? Perdi a namorada e duzentos reais Ah, ai, 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 uneasy Ei, Felipe! Essa é a composição doете Essa e todas do DT Gostaria pela honra de gravar A versão original e proibida é essa aqui, né Ao Vivo e acúris E em tempo real, meu filho Vamos que vamos Sucesso Valeu, Felipe! Sucesso Obrigado, Cleber e Kalman, meus padrinhos Esse projeto é Pipoco Mundial, meu filho Amém Tamo que vamos Numa cidade lá pro rumo do Goiás Ouvi falar numas mulher da comida boa demais É um tal de piqui com frango caipira Que comida cheirosa, a pia é usada toda pia Dizem que tem espinho, mas o negócio é gostoso Eu vou morder devagarinho a pedra no caroço Tô decidido que eu não vou sair daqui Sem achar as mulher e sem comer piqui É hoje que eu descubro onde as mulher do piquitão As mulher do piquitão, as mulher do piquitão Elas faz o trem gostoso, pensa que negócio bom É hoje que eu descubro onde as mulher do piquitão É hoje que eu descubro onde as mulher do piquitão As mulher do piquitão, as mulher do piquitão Elas faz o trem gostoso, pensa que negócio bom É hoje que eu descubro onde as mulher do piquitão Dizem que tem espinho, mas o negócio é gostoso Eu vou morder devagarinho a pedra no caroço Tô decidido que eu não vou sair daqui Sem achar as mulher e sem comer piquitão É hoje que eu descubro onde as mulher do piquitão As mulher do piquitão, as mulher do piquitão Elas faz o trem gostoso, pensa que negócio bom É hoje que eu descubro onde as mulher do piquitão É hoje que eu descubro onde as mulher do piquitão As mulher do piquitão, as mulher do piquitão Elas faz o trem gostoso, pensa que negócio bom É hoje que eu descubro onde as mulher do piquitão É hoje que eu descubro onde as mulher do piquitão É hoje que eu descubro onde as mulher do piquitão Elas faz o trem gostoso, pensa que negócio bom A cada colherada de cimento na parede É um real a mais pra eu matar a minha sede De tijolo em tijolo vai chegando a sexta-feira Pra eu tomar cerveja no bazim com a minha deusa Desculpa aí patrão se eu não parei de assobiar É que o radinho da obra sobe e faz imaginar Eu dançando com a deusa chego flutuar no céu Eu da hora extra eu já guardei pro motel Ó deusa, na cama você faz milagre Me abraça e nunca mais me largue Ó deusa, deusinha Sou seu e você é a minha Deusa, na cama você faz milagres Me abraça e nunca mais me largue Ó deusa, deusinha Sou seu e você é a minha Deusa Desculpa aí patrão se eu não parei de assobiar É que o radinho da obra sobe e faz imaginar Eu dançando com a deusa chego flutuar no céu Eu da hora extra eu já guardei pro motel Ó deusa, deusinha Ó deusa, na cama você faz milagres Me abraça e nunca mais me largue Ó deusa, deusinha Sou seu e você é a minha Deusa, na cama você faz milagres Me abraça e nunca mais me largue Ó deusa, deusinha Sou seu e você é a minha Deusa, na cama você faz milagres Me abraça e nunca mais me largue Ó deusa, deusinha Sou seu e você é a minha Deusa Oh deusa, deusinha Sou seu e você é a minha Deusa Chegou em casa desconfiada Com o cabelo molhado Toda marcada Cheirando shampoo barato Sua vergonha já caiu da cara Você acha que a cidade não comenta Que o carro dele não tem placa Vê se aqui na minha testa Tá escrito eu sou babaca Senta e chora que hoje Acabou a sua farsa Inquilina de motel Moteleira Gente assim não vai pro céu Moteleira Onde esqueceu seu anel Sua moteleira Em casa é casada e na rua solteira Inquilina de motel Moteleira Gente assim não vai pro céu Moteleira Onde esqueceu seu anel Sua moteleira Em casa é casada e na rua solteira Inquilina de motel Você acha que a cidade não comenta Que o carro dele não tem placa Vê se aqui na minha testa Tá escrito eu sou babaca Senta e chora que hoje Acabou a sua farsa Inquilina de motel Moteleira Inquilina de motel Gente assim não vai pro céu Moteleira Onde esqueceu seu anel Sua moteleira Em casa é casada e na rua solteira Inquilina de motel Moteleira Gente assim não vai pro céu Moteleira Onde esqueceu seu anel Sua moteleira Em casa é casada e na rua solteira Moteleira Felps Amigavelmente não vai dar Pois se for pra terminar Tem que ter barraco, copo voando e ter polícia Separando a briga Mas tu é matura demais Ou não deve ter sentimentos E eu quando termino sou intenso Se é pra sofrer eu vou sofrer direito Fuma cigarro, malboro vermelho Me afogar numa garrafa de pitu Vai ser hoje que eu tomo vergonha Se é pra sofrer eu vou sofrer direito Fuma cigarro, malboro vermelho Me afogar numa garrafa de pitu Vai ser hoje que eu tomo vergonha E não volto pra tu Amigavelmente não vai dar Pois se for pra terminar Tem que ter barraco, copo voando e ter polícia Separando a briga Mas tu é matura demais Ou não deve ter sentimento E eu quando termino sou intenso Se é pra sofrer eu vou sofrer direito Fuma cigarro, malboro vermelho Me afogar numa garrafa de pitu Vai ser hoje que eu tomo Se é pra sofrer eu vou sofrer direito Fuma cigarro, malboro vermelho Me afogar numa garrafa de pitu Vai ser hoje que eu tomo vergonha E não volto pra tu Vai ser hoje que eu tomo vergonha E não volto pra tu Vai ser hoje que eu tomo vergonha E não volto pra tu Vai ser hoje que eu tomo vergonha E não volto pra tu Vai ser hoje que eu tomo vergonha E não volto pra tu Vai ser hoje que eu tomo vergonha E não volto pra tu Vai ser hoje que eu tomo vergonha E não volto pra tu Vai ser hoje que eu tomo vergonha E não volto pra tu Vai ser hoje que eu tomo vergonha E não volto pra tu Vai ser hoje que eu tomo vergonha E não volto pra tu Vai ser hoje que eu tomo vergonha E não volto pra tu Vai ser hoje que eu tomo vergonha E não volto pra tu Vai ser hoje que eu tomo vergonha E não volto pra tu Vai ser hoje que eu tomo vergonha E não volto pra tu Vai ser hoje que eu tomo vergonha E não volto pra tu Vai ser hoje que eu tomo vergonha E não volto pra tu A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí